Oi Sara, então vou te mostrar o que eu fiz, isso aqui é a Estela eu tava fazendo, isso aqui é o meu pátio, eu não tenho quintal, meu quintal não tem grama tipo assim, eu vou te mostrar aqui a porta da cozinha da minha casa, né ali é o negócio que a gente tem de roupa, o hosepipe, né, isso aqui aí eu mostro ali, ó, ali a parte de cima aqui é o quarto e o banheiro aí virando aqui eu tenho só esse pátio, né e ali sai do lado de fora que é onde estaciona o carro, né, ali atrás aí eu comprei esses baskets de tomatoes, tomato baskets e eles são tomatinhos, eles vão nascer, né, já tá cheio de flor aí eu fiz essas... eu comprei cada uma, eu comprei cada uma dessas mudinhas, né comprei o basket e a mud, né, que vem dentro de uma sacola tipo a terra preta de plantar, comprei a carinha do Buda que eu adoro entendeu? aí fiz aquele ali, ó, isso aqui, ó, são fairy lights a noite quando é solar, né, aí quando o sol se vai elas acendem todas entendeu? mas não é colorida não é tipo de coisa, isso aqui são outras plantas é cor de luz mesmo, isso aqui eu fiz hoje eu comprei os potes direitinho aqui, ó elas são lindas, são mini roses essas aqui são as ervas, né, é menta, coreanda, lavanda e parsley essa é uma outra basket que eu fiz, ali é meu bambu, né eu tenho um pezinho de bambu pequenininho esse aqui é o meu pé de maçã esse é um pé de maçã que vai demorar ainda e ali, é... tinha uma... um desse que tava já todo morto aí eu comprei o novo, né aí plantei hoje outro basket aí ele vai ficar assim, ó que nem esse meu jardim do Buda é isso beijo tchau